E aí galera, tamo junto, tamo misturado. Hoje, tô aqui num parque aproveitando um sábado com a Lindy, porque socializar o cão é fundamental. A gente socializa, a gente cria ela, a gente faz com que o cão seja parte da nossa vida, em momentos como esse. Mas eu vim te trazer hoje uma história muito bacana sobre um caso real da defesa de um cão de guarda na família. Eu treinei um cão de guarda pra uma família, um tempo atrás, e era um pastor belga malinoá. E eles gostavam muito de sair de manhã, dar caminhada, ir pra parque. Só que cada vez mais a violência da cidade, a violência urbana, impossibilitava esse tipo de passeio. E o que que eles queriam? Eles queriam um cão que pudesse defendê-los, ou pelo menos intimidar um ladrão, um vagabundo, que porventura viesse prejudicar eles, ou perturbar. E eles me deram um feedback muito interessante. Eles estavam caminhando num parque, depois de fazer sua corrida matinal, e foram sentar num banco. E era um parque muito arborizado. Nesse parque eles sentaram num banco, foram tomar sua água, seu refresco, e de repente o cão, que tava com um ano e oito meses, começou a latir. Na parte de trás deles. Eles estavam num banco e atrás eles começaram a latir. E o que que apareceu? Tinha um intruso, um bandido, um vagabundo, espreitando. Me deram esse feedback muito feliz do quê? Eles perceberam que essa pessoa estava ali pra assaltá-los, ou pelo menos com uma intenção meio estranha. Assim o cão de guarda identificou, latiu, foi pra atacar, a pessoa saiu daquele matagal, daquele verde, deu uma desculpa e foi embora. Mas o que que acontece? Essa família se sentiu segura. Essa família se sentiu irrefetivamente foi mais protegida. Então vim aqui dar esse feedback pra ti, né? Espero que tu tenha gostado. E salientando que cada vez mais na violência que a gente tá, a gente pode ter cães de guarda de alta qualidade, sociáveis, mas que executem uma defesa pessoal efetiva. Pra quê? Pra que tu, cidadão de bem, pra você que paga o imposto, não tenha que ficar enjaulado. E ele solto por aí. Pra que você possa aproveitar a vida. Então, o cão de guarda, na minha opinião, bem treinado, socializado, ele faz um excelente papel pra te dar uma boa qualidade de vida e também uma boa qualidade de vida pra ele. Foca nela aí. Olha que maravilha. Socializada, tá com seis meses, socializada, treinando, tendo uma vida de cachorro. Mas quando chegar a época, vai se transformar numa fera pra defender a família, pra defender seu dono, pra defender seu território. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Ativa o sininho pra receber as notificações. Te inscreve no canal.